E agora o assunto é meio ambiente. Em Potirendaba, o vazamento de esgoto em um bairro da cidade está na mira da CETESB. É que existe a suspeita de que os dejetos tenham contaminado um córrego. Todo dia é assim há pelo menos 15 anos. Milhares de litros de esgoto jorram desse emissário, formando um verdadeiro chafariz dentro de uma propriedade rural no bairro Luiz Pastorella, em Potirendaba. Está muito um cheiro forte, devido ao pessoal arrumar isso aí. A gente tem que passar e tampar o nariz mesmo, porque a gente fica com medo de doença. Segundo o Departamento de Água e Esgoto do município, a situação é assim porque a espessura da tubulação não é suficiente para o volume de dejetos que são lançados na rede. Além do mau cheiro, a preocupação é com o córrego que passa próximo ao local. Por causa disso, a CETESB esteve lá e colheu amostras da água para saber se houve contaminação. Esses dados nós não temos ainda, porém se verificou que realmente atingiu o corpo d'água. Num primeiro momento, a CETESB avalia a questão da responsabilidade do município. Num segundo momento, pode ocorrer inclusive a não renovação das licenças desses empreendimentos. A ligação foi planejada para atender 230 residências, mas um distrito industrial foi implantado ali perto. Hoje, além das casas, os dejetos de empresas como lavanderias, frigorífico e outras indústrias também são lançados no mesmo emissário, que agora precisa ter o dobro da capacidade atual para dar conta do grande volume de esgoto gerado por esses usuários. O município diz que fez pedidos de verbas ao governo do estado para ampliar a capacidade de vazão da rede, mas até agora não obteve resposta. E por causa desse problema, a represa que existia aqui tem que ser esvaziada frequentemente. Isso porque o esgoto acabava acumulando aqui, gerando um mau cheiro muito forte que incomodava os moradores desse bairro que fica bem aqui perto. O espaço que era utilizado como área de lazer ficou abandonado depois disso. Quiosques estão sendo pichados, o calçamento está danificado e o mato tomou conta do local. Quem ainda se arrisca a caminhar por aqui, espera uma solução o mais rápido possível. Eu acho que precisa mexer nisso aqui, aqui o povo brincava, aqui era muito bonito, hoje está abandonado. A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do estado de São Paulo informou que foi realizada uma reunião com o prefeito de Potinendaba no dia 6 de fevereiro deste ano. Ficou estabelecida a inclusão da cidade no programa Água Limpa. Foi definido também que a prefeitura deve encaminhar ao Departamento de Águas e Energia Elétrica todos os projetos executivos. Ou seja, é de responsabilidade da prefeitura cuidar dos problemas do município. A prefeitura de Potinendaba informou que não dispõe de recursos próprios, mas solicitou recursos para o governo federal. Disse ainda que está estudando parcerias com as empresas do bairro Luiz Pastorelli para a solução do problema.